Sábado de manhã a gente quer o que? Comer a jás de pizza, claro Hoje o café da manhã é pizza Mentira, tem pão de queijo e tem café também Inclusive eu preciso tirar meu pão de queijo agora Senão ele vai torrar, só um minutinho Tirar minhas meninas aqui de dentro Nossa senhora, que calor Deixa eu tirar essas meninas daqui Ai meu Deus Vocês já tomaram café, gente? Vocês aceitam esse pão de queijo? Senta aí, fica à vontade, vamos tomar uns cafezinhos Tá quentinho, não dá pra pegar não Pronto, gente, pão de queijo agora terminando Dá uma esfriadinha ali que os meninos estão aqui de olho pra mim Já aproveita que você não faz parte aqui da família Blog By Day Gente, senta, já pega café aqui, ó A casa é sua, fica à vontade Aproveita, pega as partes anteriores desse vídeo Se você chegou agora, tá aqui do lado, olha Receita escrita tá aparecendo lá no Blog By Day Já tem botãozinho pra você imprimir Se você não faz parte aqui do nosso canal no YouTube Inscreva-se, já clica no sininho Já bota os comentários Já deixa aquele carinho maravilhoso Que eu fico muito agradecida Hoje a gente vai continuar até a altura da cava Vamos continuar mais um pouquinho Tem tarefinha dos casos pra você Hoje a tarefinha vai ficar pequenininha Titia promete Até porque a gente vai começar daqui a pouquinho a nossa gola Eu tô conversando com vocês e olhando pra pizza Uma pessoa quis antes Deixa eu terminar de falar com vocês pra comer a minha pizza Vamos agora tricotar e a gente se vê no fim do vídeo Bom gente, mais uma parte da nossa frente Já foi tricotada Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Treze repetições do meu desenho Pra fazer exatamente Quarenta, desculpa Vinte e sete centímetros de altura Agora a gente vai começar Cavas Então na receita a gente vai pro que seria a décima terceira carreira agora Porque eu fiquei repetindo da nona à décima segunda Estou no meu segundo novelo Acho importante ir mostrando pra vocês E agora a gente vai fazer assim, olha Deixa eu só melhorar esse foco Que eu não gosto de gravar com foco Prontinho, gente Agora a gente vai fazer o arremate da cava aqui nesse cantinho O arremate da cava ele é feito da seguinte forma Deixa eu só corrigir esse pontinho Nós vamos fazer o primeiro ponto em tricô Devolvemos ele pra agulha oposta E tecemos dois pontos juntos em tricô Aqui a gente arrematou um ponto Devolve esse ponto pra outra agulha Tece dois pontos juntos em tricô Dois pontos Devolve o pontinho Faz dois pontos juntos em tricô Três pontos E agora esse aqui conta como o primeiro ponto em tricô Então vamos fazer mais um ponto em tricô E a gente tem agora os dois pontos da borda Pra terminar o motivo Fio para trás Meia Tricô E três pontos em meia Um Dois Três Bem aqui nós temos o asterisco Então nós vamos repetir Tricô Três pontos em meia Tricô Três pontos em meia Tricô Três pontos em meia E assim eu continuo por toda a minha carreira Fazendo tricô Três meias Tricô E três meias Muito obrigada pessoal que tá no chat Que tá me acompanhando inclusive nos fins de semana E se você tá me assistindo do futuro Seja muito bem-vindo Que legal que você chegou Não importa quando você começou essa peça Seja muito bem-vindo Eu estou repetindo tricô três meias Tricô três meias E já estou mandando também um beijo pro pessoal Que tricota comigo Fora do Brasil São muitas pessoas É um carinho gigantesco Principalmente pros meus amigos que moram na Europa Que enfrentam frio frio de verdade Não é? Agora eu cheguei nos últimos seis pontos da minha carreira Eu vou terminar com tricô Três meias E os dois últimos pontos da carreira São dois pontos em tricô Essa foi a décima terceira carreira Giramos o trabalho E vamos para a décima quarta carreira Que nós também vamos fazer um arremate bem aqui Então a gente vai começar fazendo tricô E devolvendo ele Tecendo dois pontos juntos em tricô E arrematando um ponto Devolve E faz dois pontos juntos em tricô Dois arremates Devolve E faz dois pontos juntos em tricô Três pontos arrematados Agora esse aqui é o primeiro ponto da borda Faço mais um tricô pra acompanhar E agora eu sigo meu motivo Fazendo Três tricôs Um ponto em meia Um ponto em tricô E bem aqui eu tenho o asterisco Então eu vou repetir Meia Cinco pontos em tricô Um, dois, três, quatro, cinco Meia Tricô E começo novamente o asterisco Meia Cinco pontos em tricô Três, três, quatro, cinco Meia Tricô Ajusta os pontos E mais uma vez Meia Cinco pontos em tricô Meia E tricô Vamos mais uma vez Meia Cinco pontos em tricô Dois, três, quatro, cinco Meia Tricô Eu estou aqui Eu estou aqui nos últimos Dois, quatro, seis Sete pontos da minha carreira Eu terminei aqui o meu motivo E eu vou terminar a minha carreira Com Meia Quatro pontos em tricô Um Dois Três Quatro E os dois últimos pontos São dois pontos em tricô Perfeito Giro Para o que é Para a minha décima quinta carreira Meu Deus do céu Falta café na minha vida Peraí Deixa eu tomar um café Gente, essa caneca Estava aqui em cima Ela está furada Como assim? Só tem agora um pinto de café O que é? Vão cortar grama Vão cortar grama Gente, me ajuda Vão cortar grama agora E eu estou aqui Na minha décima quinta carreira Vão cortar grama Ó, gente Me ajuda Vão lá pra dentro Vão lá pra dentro Vamo ver o que é que eu faço Peraí, gente Vamo começar a décima quinta Rapidinho aqui Gente, fazer o que, né? O Hugo acabou de vir aqui E avisar que vão cortar grama Ó, meu Deus Era pra ter gravado mais cedo hoje Mas é porque Papo vem, papo vai, né? Vamo então Pra nossa décima quinta carreira Fazemos o primeiro ponto em tricô Devolvemos ele E fazemos dois pontos juntos em tricô Um ponto arrematado Devolve pra agulha oposta Tece dois pontos juntos em tricô Dois pontos arrematados Perfeito Esse é o primeiro ponto da borda Fazemos mais um ponto Então, temos dois tricôs E agora, a gente vai fazer Um ponto em meia Um ponto em tricô E um ponto em meia Bem aqui, eu tenho o asterisco Então, a gente vai fazer Dois pontos em meia Um ponto em tricô Três pontos em meia Três pontos em meia Um ponto em tricô, três pontos em meia, um ponto em tricô e um ponto em meia. Ajeito meus pontinhos. Dois pontos em meia, um ponto em tricô, três pontos em meia, um ponto em tricô e um ponto em meia. Aí, eu cheguei nos meus últimos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos, e eu vou terminar minha carreira com dois meias, um tricô, dois meias, e os dois últimos pontos vão ser dois pontos em tricô, perfeito? Assim, a gente termina a décima quinta, graças a Deus, não começaram a cortar a grama ainda. Bora, gente, isso me ajuda! Manda energia aí, que eles estão tomando café. Os meninos que vai, eu bagunçando tudo aqui, ó, quase derrubei a câmera. Ai, Deus, me ajuda, vamos lá. A gente vai agora pra décima sexta, que é a última carreira do meu, da minha cava, eu não sei pra onde que eu olho. Vamos fazer os dois primeiros pontos em tricô. Ai, gente, peraí, a gente tem que arrematar aqui, ó, tô ficando doida já, hein? Muita pressão aqui do meu lado. Vamos de novo aqui na décima sexta, deixa eu me acalmar. A gente vai fazer o primeiro ponto em tricô, devolver e tecer dois pontos juntos em tricô. Arrematamos um ponto, devolve o pontinho pra agulha oposta, faz dois pontos juntos em tricô. Arrematamos dois pontos, tudo certo. Aí, já temos o primeiro ponto e falta só mais um. Ai, gente, eu ganhei florzinha. Ai, que bonitinho. Xô, lindo, minha vida. Ai, gente, eu vou deixar minha florzinha bem aqui, ó. Desculpem. Então, eu tenho aqui um tricô e o outro pontinho que serve de tricô de borda. E agora, a gente vai continuar a carreira com três pontos em tricô. Bem aqui, a gente tem o asterisco. Então, a gente vai repetir. Dois tricôs, meia, tricô, meia e três tricôs. Um, dois, três. Ai, o musiquitinho me picou. Vamos de novo? Dois tricôs, meia, tricô, meia, três tricôs. Um, dois, três. Mais uma vez. Dois tricôs, meia, tricô, meia, três tricôs. Ai, gente, os meninos tão vindo. Vamos lá. Dois tricôs, meia, tricô, meia e três tricôs. Aí, nós chegamos nos últimos um, dois, três, quatro, cinco pontos. Os últimos cinco pontos da nossa carreira serão, deixa eu encontrar aqui, dois tricôs, um ponto em meia e dois tricôs de borda. Prontinho, aqui nós terminamos a décima sexta carreira e a gente finalizou a nossa cava. Meu Deus, tem muito mosquitinho me picando, gente, carapanã. Então, a gente arrematou os pontos no começo e no final e ficamos com os pontos pra crescer a nossa carreira. Agora, gente, presta atenção porque a gente tem uma gola que vai aparecer. Então, a gente não vai mais tricotar até 41 centímetros de altura, não! Deixa eu pegar minha receita. Gente, a minha peça vai agora até 35 centímetros de altura. Só que a partir de agora, você só vai tricotar as carreiras 17, 18, 19 e 20. Porque a gente tem menos pontos na agulha. Então, deixa eu mostrar pra vocês a carreira número 17. Nessa carreira, a gente vai tricotar o primeiro ponto em tricô e o segundo também. E logo depois, a gente vai fazer três pontos em meia. Perfeito? Porque a gente tá acompanhando o desenho. Temos um asterisco bem aqui e repetimos. Tricô, três meias. Tricô, três meias. Tricô, três meias. Deu pra entender? Porque como agora a gente tem menos pontos na agulha, nós vamos tricotar só essas carreiras que eu estou mostrando pra você, até que a peça tenha 35 centímetros de altura total, medidos lá de baixo. Por que que a gente não vai seguir até o topo? Porque nós temos o decote na parte da frente, portanto, a gente não pode subir toda a peça sem deixar o espaço pro decote. Então, eu tô terminando a minha carreira. Eu fui tecendo tricô, três pontos em meia. E eu cheguei nos últimos cinco pontos da carreira. Ai, gente, tem muito mosquitinho hoje aqui. Nós vamos terminar com tricô, dois meias e depois dois tricôs pra borda da nossa peça. Décima sétima carreira, giramos o trabalho. Espirra e é mosquito e é os homens querendo cortar grama. Gente, que sábado é esse? Vamos pra décima oitava. A gente vai fazer aqui, ó, dois pontinhos em tricô pra borda. Um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. Aqui nós temos o asterisco, então repetimos. Meia, cinco pontos em tricô, um, dois, três, quatro, cinco, meia e tricô. Gente, eles vão começar. Um ponto em meia, cinco pontos em tricô. Meia, tricô. Um ponto em meia, cinco pontos em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. Mais uma vez. Meia, cinco pontos em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. Bem-vindos à minha vida, gente. Chegamos nos últimos cinco pontos da carreira. Nós terminamos com dois tricôs. Meia e dois tricôs. Essa aqui foi a décima oitava carreira. Já tá acabando, gente. Aguenta só um pouquinho. Eles estão trabalhando. Não é época da gente dispensar trabalhos. A gente tem serviço, então a gente faz. Eles estão trabalhando e a gente também, tá bom? Vamos ignorar. Olha só. Vamos agora para a décima nona carreira. A gente começa a décima nona com dois pontinhos em tricô. Fio para trás. Meia, tricô e meia. Aqui nós temos um asterisco e fazemos dois meias. Dois, tricô, três meias, tricô e meia. Mais uma vez. Dois meias, tricô, três meias, tricô e meia. Mais uma vez. Dois meias, tricô, três meias, tricô e meia. Mais uma vez. Dois meias, tricô, três meias, tricô e meia. Chegamos nos últimos cinco pontos. Terminamos com dois meias, um tricô e dois tricôs. Prontinho. Vamos girar o trabalho para a última carreira, que é a vigésima. Gente do céu, minha perna tá parecendo capapora de tanto mosquito que eles estão me picando enquanto eu gravo. E eu vou espirrar. Ai meu Deus do céu, hoje é tudo, hein? E o moço passando tá me olhando. O primeiro ponto em tricô, o segundo também. Acho que ele deve estar pensando como mulher louca. Agora a gente faz três pontos em tricô e repetimos o asterisco. Vamos lá. Dois tricôs, meia, tricô. Meia e três tricôs. Meu Deus do céu, que dia mais louco. E repetimos. Dois tricôs, meia, tricô, meia e três tricôs. Mais uma vez. Dois tricôs, meia, tricô, meia e três tricôs. Mais uma vez. Dois tricôs, meia, tricô, meia e três tricôs. Terminamos a nossa carreira com cinco pontos, que serão dois tricôs. Um meia e de borda dois tricôs. Agora, meus amigos, finalmente terminamos. Quase deu tempo, né? Ainda bem que não desceram muito com a grama. Agora a gente vai repetir, preste atenção. As carreiras 17, 18, 19 e 20. Só essas últimas quatro. Até que a peça tenha 35 centímetros de altura daqui, olha. Então, eu tenho que ter 35 centímetros. A tarefa de casa é repetir. 17, 18, 19 e 20. 17, 18, 19 e 20. Até chegar em 35 centímetros de altura. Quando você chegar, pare após a carreira número 20, tá bom? Não para nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Tem que ser após a 20. Então, repetindo. 17, 18, 19 e 20. 17, 18, 19 e 20. 17, 18, 19 e 20. Deu pra entender? Na receita escrita tem orientação. Gente, eu preciso encerrar o vídeo aqui. Os meninos estão me olhando bem aqui do lado. Eu tô morrendo de vergonha. Oi, gente. Tudo bem? Bom? Ô, meu Deus do céu. Vamos lá, então. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Um beijo. Obrigada pelo like, pelo carinho, pelos comentários da galera do chat. E a gente se vê amanhã. Tchau, gente. Com Deus. Eu vou levar minha florzinha. Gente, não fica comendo pizza de manhã, não, tá? Eu faço essas coisas, mas não é pra você me imitar, não. Eu tenho pão de queijo saindo. Vai ter os cafés. A mesa pro café vai ficar arrumadinha daqui a pouquinho. A gente se vê, então, no vídeo de amanhã, quando a gente vai começar, então, a nossa gola. Faço minha tarefinha de casa. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia, pelo like. Tem sugestão de vídeo aparecendo aqui pra vocês. Beijo gigantesco. Um ótimo fim de semana. E a gente se vê amanhã. Tchau.